Nesta ronda policial, acidente na noite desta quinta-feira envolve três veículos na rodovia Na noite desta quinta-feira, na rodovia Oston Luiz ASP 310, já no município de São Carlos, um acidente envolveu três veículos. De acordo com a polícia rodoviária que esteve acompanhando no local para atender a elaborar o boletim de ocorrência, ninguém se feriu. Uma caminhonete foi atingida por um caminhão indo parar no canteiro central. No entanto, uma Fiat Strada não conseguiu frear e dar um encontro da caminhonete. O cubo de bombeiros esteve no local apenas para constatar o ocorrido, pois não houve necessidade de prestar atendimento médico aos envolvidos. Após a agressão, mulher pede ajuda no banheiro do terminal e companheiro é preso. Um homem, 28 anos, está preso por ter agredido a companheira durante a noite e a madrugada desta quarta e quinta-feiras pela Guarda Civil Municipal. O relato consta de boletim de ocorrência feito pela mulher de 35 anos na DDM. Ela diz que por horas foi agredida pelo homem, sem, contudo, especificar o lugar onde se encontrava. São moradores de rua. Nesta manhã de quinta-feira, os dois se dirigiram para o terminal de integração de Aranaquara e a ele pediu autorização para se dirigir aos sanitários. A vítima relatou ainda que no banheiro encontrou-se com uma mulher a quem solicitou ajuda, chamando a Guarda Civil, pois o agressor estaria com uma faca de aproximadamente 20 centímetros. Na chegada do terminal, os guardas abordaram o homem e com ele, de fato, foi encontrada a faca, como também duas pedras de crack. Questionado sobre a droga, ele respondeu ao seu usuário, mas que aquelas pedras estariam sendo guardadas para a venda. Acusado de ter batido na mulher com socos na cabeça e outras partes do corpo, ele foi levado para a Delegacia da Defesa da Mulher, a DDM, sendo ratificada a voz de prisão. O trabalhador é surpreendido por dupla de ladrões que fica a coitados e ele sem o celular. Uma equipe da Polícia Militar, acionada via Copom, compareceu na madrugada desta quarta-feira, na rua Maurício Gale, Jardim Veneza, para atender a uma solicitação de roubo. A vítima, um homem de 47 anos, informou aos militares que, ao sair de sua residência para ir ao trabalho, foi surpreendido por dois indivíduos encapuzados. Um trajando blusa preta e o outro, uma de cor laranja, sendo que ambos mencionando estarem armados, quando então anunciaram roubo. Sem reação, a vítima ficou sem seus dois aparelhos celulares marca Motorola modelo G3, sendo que, em seguida, os indivíduos invadiram-se a pé do local e correram tomando sentido o bairro Jardim São Rafael. Tudo isso lá na Zona Norte. Um boletim de ocorrência foi elaborado e encaminhado ao delegado de plantão, Ricardo Fará, e agora a Polícia Civil continua investigando este caso. Malote com o dinheiro do final de semana de um posto escambustível foi roubado. Depois de alguns dias do fato, o crime aconteceu na madrugada da última segunda-feira, a Polícia Civil está intensificando as buscas pelos três criminosos que, armados, armaram uma pura no gerente de um posto de combustível. Eles o assaltaram quando ele estava levando um malote com R$ 14.200. Ele estava se dirigindo para uma agência bancária. Os militares que atenderam a ocorrência ouviram da vítima um homem de 35 anos que o mesmo estava seguindo com seu carro Citroën C3 R-Cross pela Plínio de Carvalho, um jardim paulistano na Grande Vila Xavier, região oeste, quando foi abordado por três elementos. Os bandidos ocupavam um corsa sedã de cor prata e, após o roubo, fugiram tomando rumo à Alameda Paulista. Quando acionada, a Polícia Militar foi e fez patrulhamento por vários locais ali naquela região, mas ninguém foi preso. Até o momento, a Polícia Civil não tem nenhuma pista, porém, segue com as investigações. Esses foram os informes da Ronda Policial. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho